Boa tarde a todos, espero que nos estejam a ouvir, sejam bem-vindos, vamos aqui dar início ao nosso webinar. Sejam bem-vindos ao webinar, novamente ao ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Costas de Áreas Protegidas e Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo e do ICNF. Informamos que estamos a gravar este webinar e que no final da intervenção existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. Agradecemos que confirmem-se que têm as câmaras e os micros desligados, obrigada. Hoje a nossa sessão é dedicada aos desafios e oportunidades para a conservação da lontra no Alentejo. Contamos, deste modo, com a presença do nosso convidado, Nuno Pedroso. Nuno é doutorado em Biologia e Ecologia pela Universidade de Lisboa e mestre em Gestão e Políticas Ambientais pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. Tem trabalhado em ecologia e conservação de mamíferos, na influência dos ambientes antrópicos, na ecologia e adaptação da fauna, especialmente ao nível dos ambientes aquáticos e, mais recentemente, na ecologia de estradas. Tem interesse ao nível da política ambiental e impactos sobre a biodiversidade e conservação. Esteve envolvido em diversos projetos de conservação, incluindo vários projetos live. Tem experiência no setor privado, na academia e organizações não-governamentais, principalmente relacionada com a conservação e gestão de projetos. Desenvolveu a maior parte da sua investigação na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, posteriormente na Universidade de São Paulo e, presentemente, no MET, Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento na Universidade de Eva, onde atualmente exerce funções na área de gestão da ciência e cooperação, como diretor executivo. Nuno, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e passo-lhe a palavra. Ok, obrigada. Vou então partilhar a apresentação. Penso que já está visível. Bom, antes de mais, queria agradecer ao ICN pelo convite. É sempre um prazer falar de lontra, especialmente quando, hoje em dia, eu estou mais voltado para a parte da gestão de ciência e não tenho, assim, tanto tempo a fazer a parte da investigação, que também gosto. E é um desafio também para mim falar, porque o que me foi proposto pelo ICNF é que fala um bocadinho da lontra, mas na perspectiva do Alentejo, que é onde eu me encontro presentemente e onde também a maior parte da investigação que eu fiz para trás também se localiza. Portanto, eu vou-vos atirar com uma série de dados e de trabalhos que nós fizemos ao longo dos últimos 15 anos e espero que seja interessante para que depois, no final, até podemos conversar um bocadinho. Eu gostava de começar por só esclarecer qual é a nossa lontra. Eu acho que a maior parte das pessoas que estão nesta audiência conhece a nossa lontra, mas é preciso referir que há trilhos de espécies de lontras no mundo e, muitas vezes, o que o público português conhece é esta aqui, a lontra marinha, porque são as lontras que estão no oceanário e que, muitas vezes, são alvo de mais reportagens, fotografias, etc. Portanto, mas não queria deixar de dizer que é interessante que transmiti que há 13 espécies de lontras, 6 espécies nas Américas e 7 espécies naquilo que nós chamamos o Velho Mundo, onde cá está a nossa lontra euroasiática, a loutra-loutra. Portanto, que é a espécie que tem uma distribuição mais alargada ao nível mundial. É conhecida por lontra, lontra euroasiática ou lontra europeia, porque também tem uma distribuição ao nível da Europa e da Ásia, como é óbvio. É um carnívoro da família dos mostelídeos e é como um mamífero semi-aquático, portanto, está perfeitamente adaptado à movimentação, à locomoção dentro da água. Tem este corpo fusiforme, tem estes membros curtos, uma cauda longa que também utiliza para se proporcionar, tem uma cabeça larga, umas orelhas pequeninas e é geralmente, em termos de pelagem, portanto, uniforme à exceção, que este tem claro, que este tem escuro, mas à exceção de uma mancha que é mais clara no ventre e às vezes não, que se prolonga até à garganta. Tenho aqui um vídeo, espero que o estejam a ver. Aqui são filmagens nas Shetlands, na Escócia, portanto, a lontra em Portugal é maioritariamente noturna, porque evita o contato com o homem e aqui nas Shetlands, portanto, elas não têm grande contato com o homem, portanto, há um receio de lontras. No entanto, não é difícil ou não é improvável, difícil é sempre, mas não é improvável ver uma lontra durante o dia em Portugal também. Com que espécies é que se pode confundir a lontra? Pronto, com o visão americano, que vocês, penso que alguns, muitos saberão, é uma espécie invasora que está neste momento a invadir Portugal do norte, não existe no Alentejo neste momento, só existe ainda no norte do país. Com o visão europeu que não existe em Portugal, existe em Espanha e em França, que é uma espécie que está a regredir rapidamente, também por competição com o visão americano que está presente também em Espanha, e eventualmente sim, e esse existe cá e existe no Alentejo, coitorão, que é uma espécie de carnívoro, mas é uma espécie de carnívoro que também frequenta muito as linhas de água, aproxima-se muito das galerias ripículas. Pronto, mas em termos de tamanho não são perfeitamente diferentes, portanto, a lontra é muito maior. E onde é que existe? Basicamente existe sempre que há massas de água, linhas de água, barragens, reservatórios, onde existam de alguma forma presas, peixes, peixes, lacostinhos, crustáceos, etc. E inclusivamente existe no litoral marinho, portanto, se bem que aqui, aquilo que nós conhecemos das lontras fazem incursões, por exemplo, no subeste alentejano, há várias populações de lontra que vão ao oceano e acabam, mas sempre ter que voltar às linhas de água doce para limpar, portanto, o pelo do sal, porque isso prejudica a imprimibilização da pelar. O que é que comem? Maioritariamente peixes, têm uns hábitos alimentares muito versáteis, é acima de tudo uma espécie oportunista. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Que come aquilo que houver em maior abundância no local onde estiver. E acima de tudo, e já vamos falar disso mais para a frente, começa a haver uma importância, especialmente nos ambientes mediterrâneos, do agostinto rio americano, que é uma espécie invasora também, mas já vamos falar mais disso mais para a frente. Aqui têm mais uma filmagem, mais uma vez, nas Shetlands, infelizmente eu não tenho filmagens de um lontra que possam competir com esta, mas aqui o que vocês têm é uma lontra euroasiática, aqui está para dar um caranguejo. Isto tem, se forem muito suscetíveis não vejam estas imagens, estou a brincar, mas há aqui umas imagens de perdação um bocadinho forte. Mas o que é interessante aqui na Shetland, por exemplo, é que a lontra se alimenta também muito de caranguejos, isto é um aspecto que mais para a frente também já vamos falar, pode ser um problema. Aqui tem a lontra a perdar um polvo, mas a maioria das presas que a lontra consome são peixes. Ela tem dois comportamentos, ou se o peixe é pequeno ela é capaz de o consumir imediatamente, como estão aqui a ver, dentro d'água. Agora, se o peixe for de uma dimensão maior e ela tiver alguma dificuldade de o manusear, ela acaba por trazê-lo para a margem e acaba por se alimentar na margem desses peixes. Aqui o que estão a ver é, isto ainda não, é um peixe, não, já é um enguia, que é um dos peixes que é mais perdado nas Shetlands. Aqui podem ver, por exemplo, que a cor da pelagem desta lontra especificamente é muito mais ruiva do que os outros que estávamos a ver anteriormente, mas veem que tem o pelo uniforme com a tal mancha branca no ventre que vai até a gaveta. E como é que se estudam? Bom, sendo muito simples nesta abordagem, como a maior parte ou todos os mamíferos carnívoros, são muito difíceis de ver. Portanto, nós estudamos os indícios de presença da lontra, que são muito característicos. Os dejetos são muito característicos, são constituídos maritariamente por peixe ou por lacostim e têm um cheiro muito específico. E as pegadas também são muito características, são estas, têm estes cinco dedos que são acompanhados desta membrana interdigital. Portanto, são muito fáceis de distinguir. O resto dos mustelídeos também têm esta tipologia de pata em estrela, mas não têm nem esta membrana e são mais pequenos. As pegadas são mais pequenas. Depois temos tocas e restos de presas que nós também conseguimos associar ao lontra. E basicamente o que se faz, maioritariamente, é percurso pedestre para procurar estes indícios de presença. Os dejetos também nos permitem fazer estudos de dieta, porque nós conseguimos identificar quer escamas, quer peças ósseas dos peixes e saber qual é a espécie que está a consumir. E dentro desta panóplia de informação que os dejetos nos podem dar também, nós conseguimos fazer análises genéticas, se os dejetos forem frescos, retirar DNA e conseguir inclusivamente informações como sexo, indivíduo, etc. Anteriormente fazia-se telemetria, portanto fazia-se capturas de lontras. Hoje em dia isso já não é fácil de fazer ou já não é aceito, porque temos alternativas não invasivas como as que vimos para trás. Mas só por curiosidade, isto são imagens de 1999, de uma campanha de capturas na barragem, no rio Guadiana, antes da barragem do Alquivar aparecer, e onde nós transladámos, entre aspas, bichos para a Catalunha para um processo de reintrodução. Isto foi um protocolo com o ICNF, ou na altura com o Governo da Catalunha, foram tempos interessantes. Outra abordagem não invasiva é a maravilhagem fotográfica, que aqui tem um estudo que nós desenvolvemos na companhia das lesírias. Curiosamente, aqui já começamos a entrar nos aspectos que são característicos, ou que são específicos do Alentejo, ou dos ambientes midterrânicos, porque se vocês repararem, as câmaras estão voltadas da água para fora. Isto porquê? Porque estas câmaras funcionam com diferença térmica, portanto, e uma lontra que saia de um rio, ou daqui de um açude, neste caso, vem fria, vem de água fria. Portanto, ela não contrasta se estivermos a tirar fotografias com o lago ou com o rio. Ou seja, ela tem que passar no terreno para nós termos um contraste com o ar mais quente. Isto é um desafio no Alentejo para tirar estas fotografias, mas é um método também usado para estudar as lontras. Em termos de fatores de ameaça na Europa, como se recordam, a espécie tem uma distribuição europeia também. Portanto, nós tivemos na década de 70 do século passado um grande declínio da população europeia, maioritariamente por causa de contaminação ambiental, PCBs, metais pesados, e hoje em dia já há alguma recuperação, aliás já há bastante recuperação ao nível da Europa, precisamente pela abolição deste tipo de compostos, e a Londra evoluiu de uma situação devulnerável nos anos 80 e 90, para atualmente ser considerado quase ameaçada ao nível do IUCN. Em Portugal, nós tivemos um único censo de distribuição nacional de Londra, tem aqui a vossa direita os resultados, basicamente ela está presente em todas as quadrículas, são quadrículas 10 por 10 km, está presente na maior parte das quadrículas a nível nacional, à exceção das áreas metropolitanas e alguma área a norte de Lisboa e do Porto. Mas consideramos, ou considera-se, como uma das populações mais viáveis ao nível da Europa. Isto, obviamente, porque nós nunca chegámos a ter este impacto tão grande dos PCBs e dos metais pesados, nunca fomos um país muito industrializado. Pronto, e presentemente temos o estatuto, portanto a Londra tem o estatuto pouco preocupante. Os fatores ameaça são um bocadinho os mesmos da Europa, mas com algumas características específicas, referia-me à questão da mortalidade por tropeamento, que é um fator que ao nível da Europa está a ser muitíssimo considerado como preocupante, já vamos falar dele, e também as construções das barragens, também já vamos falar deles. Só para, outra vez, nivelar ao nível, centrar ao nível do Alentejo, aqui estamos a falar um bocadinho da região mediterrânica e todos os aspectos que nós vamos falar daqui para a frente têm a ver com isto. Portanto, é um hotspot biodiversidade, como vocês sabem, a região mediterrânica, e tem uma característica que vai condicionar todos os trabalhos que nós façamos com a Londra, obviamente, que é na época seca ter a água como um fator limitante, enquanto na época úmida os fatores de pressão sobre a Londra são mais a pressão humana e as características da paisagem. Aqui é um zoom da distribuição da Londra que nós conhecíamos para trás, e isto foi feito em 94, que é um trabalho de 95, e aqui só têm apenas estas quadrículas como ausentes. Portanto, mais uma vez, podem ver que a Londra está presente ao nível de todo o Alentejo, na sua grande parte. Nós fizemos, entretanto, em 2015 um censo localizado sobre a mesma forma que ocorreu o censo de 95 que foi feito pelo ICNF, só para perceber se tinha havido alguma alteração e destacava aqui, portanto estamos a falar da região centro e região sul, incluindo a Bacia do Sosado, portanto há algum tipo de estabilidade na Londra, portanto a maior parte das quadrículas continuam a estar ocupadas, houve inclusivamente alguma expansão e se vocês olharem ao nível da região do Sosado, portanto podem ver que também a situação é estável. Neste trabalho o que nós concluímos é que a distribuição da Londra está maioritariamente relacionada com a presença de linhas de água e a diversidade de ordens de rio, o que é expectável, mas também com a presença de pequenos reservatórios, que vocês vão perceber que é importante ao nível do Alentejo, como é óbvio. E, obviamente, aglomerados populacionais influenciavam negativamente a presença da espécie. Existem outras informações a nível nacional, aqui é o Atlas de Namivos de Portugal, que basicamente é uma compilação de presenças, ok? Não, 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 o facto de haver quadrículas vazias não quer dizer que não haja a presença da Londra, aqui é simplesmente presenças comprovadas, mas podem ver que continua a generalização da presença da espécie no país. Neste momento está a ser feito também tal, o livro vermelho, fazer os levantamentos para o livro vermelho dos mamíferos de Portugal Continental, mas aqui a Londra não é alvo direto de abordagem, porque os livros vermelhos são maioritariamente voltados para espécies que estão classificadas como algum tipo de informação insuficiente, como neste caso o Arminho, o Teirão, a Marta, o Gato Bravo e por aí fora. Mas de qualquer forma são dois mecanismos ou duas ferramentas que nos permitem também obviamente recolher alguma informação adicional sobre a Londra. Se nós pensarmos agora, entrando já na parte dos trabalhos, esta questão da escala poderá ser relevante, esta escala de 10 por 10. Portanto, todos os trabalhos de distribuição de Londra são feitos à escala de 10 por 10 quilómetros, mas isto poderá ser problemático ou não. E o trabalho que nós fizemos na Bacia do Sado revelou que sim. Portanto, aqui os resultados que vocês têm aqui é as proporções de Londra em quadrículos de 10 por 10, em quadrículos de 5 por 5 ou em quadrículos de 2,5 por 2,5 quilómetros. Na época úmida, na parte de cima e na época seco, na parte de baixo. Se nós olharmos só para as imagens à esquerda, que são as 10 por 10, as quadrículas as 10 normalmente que são aquelas que são feitas nas monitorizações. Portanto, em época úmida, a Bacia do Sado, as quadrículas amostradas estavam todas positivas, não havia negativas, e algumas na época seca. Isto é normal, não é? Portanto, na época seca os rios ou alguns riachos, algumas ribeiras secam, portanto as espécies não estão, não estão, a espécie pode não estar presente lá. Mas à medida que vamos aumentando o foco da nossa abordagem e passamos para as escalas mais finas, vocês conseguem começar a perceber que as quadrículas negativas da Londra são muito maiores, chegando, por exemplo, a 33% em época seca na da Cido Sado. Portanto, isto é relevante ao nível do Alentejo porque nós podemos pensar que a Londra está afinal distribuída em todas as quadrículas, mas afinal não está, não é? Portanto, o que é obviamente expectável quando estamos a lidar em ambientes, quando em época seca, que grande parte das quadrículas ou muitas das quadrículas poderão estar com ribeiras secas. Uma das coisas que também abordámos foi esta questão das barragens. Portanto, havia a noção de que as barragens afetavam negativamente a Londra, porque tínhamos dados disso na Europa, mas tínhamos alguns dados que na região do Mediterrâneo havia uso das barragens por parte da Londra. Portanto, nós fizemos uma série de trabalhos antes disso. Porquê é que as barragens podem ser inadequadas para as Londras? Porque pensem, uma grande barragem como uma piscina, ao fim e ao cabo, é difícil para uma Londra que captura por emboscada um peixe, numa massa de água tão grande, conseguir apanhar efetivamente ou eficazmente um peixe. Depois são margens, têm margens que geralmente têm pouco refúgio, porque não têm aquele tipo de festação típica que nós temos no rio, têm perturbação e para além disso têm a própria questão do pardão das barragens que podem criar, pode ser um fator de isolamento da Londra. Nos trabalhos que nós fizemos, um deles foi em 12 barragens da Bacia do Badiana e Bacia do Sado, que têm mostradas, em três épocas diferentes, uma época seca, uma época muito seca, não sei se recordam quem, bom, os menos novos. Em 2005 nós tivemos uma grande seca na altura e uma época única em 2006. E o que nós verificámos é que nessa época que foi de seca extrema, as lontras estavam muito mais presentes nas barragens do que nas próprias ribeiras. Porquê? Porque as ribeiras estavam secas. Ao contrário, em época úmida, portanto quando chove e quando nós temos as ribeiras cheias, portanto ela utilizava menos as barragens e estava mais presente nas ribeiras. E as variáveis importantes para o uso das barragens pela lontra eram o número de linhas de água que vão dar à barragem. Esta tipologia da margem ser recortada, isso tem a ver com aquilo que eu referi há bocadinho, que é mais fácil para uma lontra capturar um peixe numa enceada do que numa água aberta. E obviamente se tem presença de vegetação na margem. Outro aspecto importante que nós comprovámos ao fazer a dieta é que a maior parte da dieta era peixes e lacostins, sendo que estes peixes eram espécies exóticas ou não nativas, que são na maior parte das barragens, ou em todas as barragens, poderia dizer, a comunidade de presas dominante. Por outro lado, as ribeiras adjacentes na altura da época secas estão secas, portanto não têm peixes. Pronto, então aqui começamos a ter já uma perspectiva desta importância das espécies não nativas, nomeadamente a maior parte da dieta da lontra nesta situação eram carpas, perca-solas, cigãs e lacostins, tudo espécies exóticas. E portanto, e pudemos concluir que o que estava a acontecer era, havia uma ocupação, dado que nós temos uma elevada abundância de lontras em Portugal, há uma promoção destes habitats subótimos, que são as barragens, porque as barragens são piores, já lá vamos, em termos daquilo que é entendível como bom para a lontra, quando comparadas com as ribeiras, como é óbvio, e portanto elas estão a serem empurradas para as barragens para se alimentar. Comprovámos exatamente a mesma coisa com pequenos reservatórios, aquilo que eu disse para trás era um trabalho em grandes barragens, portanto grandes reservatórios, aqui são trabalhos que fizemos em Monforado, também em uma série de 30 pequenas charcas, chamamos-lhe assim, e o padrão é exatamente o mesmo, portanto o maior uso na época seca, porque as ribeiras adjacentes estão, relembro, estamos em plena Alentejo, não é? Portanto secam, e mais uma vez as espécies que eram mais consumidas são espécies exóticas, que são as espécies que estão mais presentes também aqui nos pequenos reservatórios. Mas aqui, ok, nós chegámos à conclusão que, sim senhor, as lontras utilizam as barragens e os pequenos reservatórios, mas nós não sabemos como é que era a situação antes, antes de uma barragem existe um rio, não é? Pronto, e então tivemos a oportunidade no âmbito da implementação da barragem de Alqueva, portanto que vocês sabem é a maior barragem da Europa, tivemos a oportunidade de fazer durante sete anos recolher dados, portanto, no âmbito do trabalho, durante estudos de impacto e relacionados com os trabalhos para a IDEA, e depois, posteriormente, eu continuei esse trabalho ainda no meu doutoramento, portanto tivemos sete anos de dados, que é uma coisa que muito raramente acontece ao nível de trabalhos de ecologia. Portanto, tínhamos uma situação de referência, que era quando existia o rio Guadiana, antes da implementação da barragem, tivemos uma grande fase de impacto, que se traduz em duas fases, a fase de desmatação e desflorestação, e depois do enchimento em si da barragem, e depois uma fase de, chamemos-lhe, já estável, após o nível de água estar estável, após o enchimento ter terminado. Portanto, e o que vocês têm é uma leitura em termos de percentagem de locais que foram prospectados, portanto, ali vocês veem que antes da implementação da barragem, isto é o rio Guadiana e o rio de Jeve, etc., tínhamos uma variação entre 80 a 100% de presença de lontra nos locais prospectados, e assim que começam os impactos, a presença da lontra cresce drasticamente. Isto aqui foi o impacto da desmatação, portanto, quem sabe aqui houve a necessidade por questões de qualidade de água de fazer um grande corte de vegetação, portanto, foram mais meio milhão de árvores que foram derrubadas, isso obviamente retirou aquilo que era, para além da perturbação que causa, retira a vegetação que era passível de ser utilizada como refúgio pela lontra. E depois, em cima disso, há um segundo impacto que é o próprio enchimento, não é? Pronto. E esse também teve um grande impacto na diminuição da lontra, mas à medida que a água ia subindo, portanto, e com o aumento da água, o que é que acontece? Acontece há uma estabilização dos impactos e também começa a voltar a comunidade dos peixes, que vai ser diferente, vocês já vão perceber, porque aqui o que nós temos é uma grande massa de água que de repente tinha uma diversidade de peixes, uma abundância de peixes pequena para aquilo que é a grande massa de água do Alqueva. E acabamos por ter já numa fase de estabilidade, portanto, uma regressão da lontra, desculpem, um regresso da lontra à barragem do Alqueva, mas a uma situação que é mais visível, mas a uma situação que era pior, ou menor da ocupação que havia quando tínhamos o rio Guadiana, o Fionca. E também tivemos uma alteração, lá está, na dieta, portanto, antes da barragem nós tínhamos maioritariamente um consumo de presas nativas, principalmente de ciprimídeos, que migrou para uma situação para espécies não nativas, perca-solas, cigãs, gambus e peixe-gato, porquê? Porque são as espécies que, obviamente, vêm a ocupar ambientes lênticos, portanto, ambientes mais parados, que estão mais adaptados a isso, enquanto as nossas espécies nativas estão mais adaptadas a ambientes de água corrente. E a lontra reflete, como se recordam, aquilo que é mais abundante no meio onde se está inserido. Ou seja, para terminar esta questão do Alqueva, e se nós considerarmos aquilo que são os requisitos ecológicos principais da lontra, refúgio, alimentação, reprodução, água e corredores ecológicos, nós verificámos que no final da implementação da barragem do Alqueva o único recurso que aumentou, obviamente, é o acesso permanente à água doce, enquanto todos os outros diminuíram. Isto quer dizer que, obviamente, a lontra acabou por recolonizar o reservatório, ela usa o reservatório, mas que as condições que haviam antes eram melhores do que as condições que estão neste momento com a barragem do Alqueva. Obviamente, isto serve um pouco de alerta para o facto de, não quer dizer que nós termos espécies presentes em ambientes, que isso seja bom, ou que isso seja melhor, ou no mínimo igual à situação que tínhamos anteriormente. Há aqui uma situação que é muito característica dos ambientes no Alentejo, que é esta alteração da dieta nativa para uma dieta de espécies não nativas. Como eu estava a dizer, nós tínhamos espécies nativas de ciprinídeos que são adaptadas a estes regimes torrenciais, e portanto, e quando alteramos para reservatórios, elas passam para espécies não nativas. Isto tem consequências, não quer dizer que a lontra não tenha alimentos, ela continua a ter alimentos, simplesmente tem outras espécies para se alimentar, mas há uma alteração no tamanho das presas consumidas, porque a maior parte das espécies nativas são ciprinídeos, que têm um tamanho médio, que é aquilo que a lontra mais consome, mais gosta de alimentar-se, porque quando passa para espécies muito grandes, imaginem como as carpas, têm mais dificuldade de as capturar, ou quando passa para espécies mais pequeninas, como há muitas espécies de espécies não nativas como as gambúzias ou as percasol, a eficácia do alimento retiram é baixa. Paralelamente a isto, já perceberam que o lagostinho passou a ser também uma espécie muito importante, ou pelo menos muito consumida para a lontra, e isto tem um problema também, e um problema que também encontra um paralelismo na questão das Shetlands, que foi aquela imagem que vocês estavam, aquele vídeo que estavam a ver no início, houve uma situação em que nas Shetlands a principal presa que era as enguias desapareceu ou diminuiu drasticamente e as lontras migraram para consumir maioritariamente caranguejos. Os crustáceos têm uma eficiência, daquilo que a lontra retira em termos de calorias, muito pobre quando comparado com os peixes, perdão. E adicionalmente começaram a haver problemas de digestão mesmo, portanto problemas de gástricos para a lontra por causa das carapaças e por causa dos exoesqueletos dos caranguejos. Nós não fazemos a mínima ideia se isto é uma coisa que ocorre ou não com o lacostinho, obviamente um lacostinho muito mais pequeno que um caranguejo, mas esta alteração de dieta nativa para a dieta não nativa não é bom. Há várias indicações que temos que poderá ser um pouco preocupante ao nível da fitness da própria lontra. Continuando um bocadinho nestes ambientes aquáticos, outra coisa que nós verificámos também ao que fomos estudar mais uma vez ao nível dos ambientes aquáticos no Alentejo é esta questão de evidências de resistência a antibióticos em bactérias fecais da lontra. O que é que, na prática, o que isto quer dizer? Bom, vocês sabem que quanto mais antibióticos nós usarmos, isso acontece com o homem e com o ser humano, mais resistência nós temos a esses antibióticos, pronto. E isso acontece com os animais também. E uma coisa que existe é, nestes reservatórios de água que nós temos espalhados com o Alentejo, muitos deles são usados para a criação de gado, para o abapneamento do gado. E aqui nós temos dois efeitos, portanto temos dois fatores. As lontras, que é uma espécie que utiliza ativamente estes ambientes aquáticos e estes ambientes aquáticos, onde muitas vezes o gado acaba por defecar e quando está a beber água e contaminar a água. Esta contaminação é feita como? Basicamente nós fomos testar os Drichia coli e entrocox, que são bactérias que estão, são típicas do trato intestinal, até do nosso, não é? Mas das da lontra. E nós conseguimos perceber se estas bactérias estão ou não a criar alguma resistência a antibióticos. Pronto, isso consegue-se através, lá está, o maravilhoso dejeto, que é alvo de trabalho para tudo. Nós conseguimos perceber, através das bactérias do trato intestinal das lontras que se encontram nos dejetos, através dos testes, aqueles testes que nós fazemos para ver se nós temos algum tipo de resistência a antibióticos, conseguimos fazer o mesmo. E, curiosamente, ou curiosamente, não, infelizmente, conseguimos perceber que as lontras, as bactérias que estão dentro do trato intestinal da lontra, apresentam um perfil de multiresistência, portanto são resistentes a uma série de antibióticos. Ora bem, a lontra não recebe antibióticos, não é tratada com antibióticos, portanto a única forma de acontecer, ou a potencial e principal forma de acontecer é através de uma contaminação de alguns antibióticos que são administrados ao gado, que acabam por ser transmitidos para estes ambientes aquáticos, ou então, eventualmente, algumas práticas agrícolas, porque há processos de mutação também com agroquímicos que levam ao aumento de estirpes de bactérias resistentes. Portanto, mas eu queria, isto não é nenhum drama, mas nós muitas vezes tomamos banho nestas águas, obviamente que isto não vai matar ninguém, não é? Mas, quem sabe, isto não há trabalhos nessa perspectiva, mas nós não sabemos se às vezes não podemos ser afetados de alguma forma por este ambiente, por estas contaminações que aparecem estar a acontecer nestes ambientes do Mediterrâneo. Outro aspecto que também é relevante a nível nacional, mas a nível do Alentejo também, é esta questão dos impactos ecológicos da rola de vidas. Toda a gente destaca, pelo menos quem... Bom, isso a nível nacional, mas quem anda muito em estradas nacionais, não é raro vermos mamífos carimbos atropelados. Pronto. E às vezes vemos lontras. Nós estamos habituados a que as lontras sejam aquáticas, mas é possível nós descobrirmos vários lontras atropeladas em estradas nacionais, em estradas complementares. Curiosamente, uma das formas de nós estudarmos lontra também é, infelizmente, com o acesso que nós temos aos ambientes, a estas lontras que acabam por ser atropeladas. Aqui nós conseguimos retirar, através de micrópsias, muita informação. À vossa direita vem uma indicação de uma fêmea que estava a amamentar. Ao centro vem uma lontra que foi mordida, aparentemente, por um cão, e por aí fora. Portanto, é uma anancial, infelizmente, de dados que também conseguimos retirar destas lontras. Mas voltando à questão dos atropelamentos, e agora focando um bocadinho no trabalho que nós fizemos no projeto Lifelines, e um trabalho anteriormente desenvolvido pelo professor Natório Mira, que eu acho que já teve a ocasião de explicar aqui noutro webinar passado. Aqui são dados na Nacional 4 e na 114, onde nós, ao longo de 15 anos, tivemos 52 lontras atropeladas. Não sei se para vocês isto vos parece muito ou pouco, mas se nós pensarmos, nós temos cerca, vamos dizer, 80 mil quilómetros de IPs, ICs e estradas nacionais, que é o que nós estamos aqui a mostrar. E, dando de barato, vamos ser uma abordagem conservadora, porque aqui no Alentejo nós temos uma região plana, portanto, esta zona é uma zona que tem algumas linhas de água, alguns charcos. Vamos dar de barato que vamos reduzir isto para metade. Nós temos, proporcionalmente, qualquer coisa, com 1260 lontras atropeladas por ano em Portugal. Obviamente que isto é um exercício nada científico, mas não deixa de ser interessante para vos dar um bocadinho da percepção do que é que isto pode significar em termos de impacto. E, voltando àquela questão aqui, vocês veem uma galeria ripícula, portanto, o que é expectável é que a lontra atravesse a galeria ripícula, e se tiver uma passagem hidráulica, ela nunca irá atravessar a estrada. Mas, sendo os animais donos da sua própria vontade, muitas vezes as lontras que nós estamos habituados a que sejam, pensamos que é um animal aquático, mas é um animal terrestre também, ela é capaz de movimentações com facilidade fora das linhas de água, portanto, é possível e é comprovado que ela também atravessa as estradas fora das linhas de água, não é? Portanto, no âmbito do projeto do Lifelines, nós também implementámos uma série de, ou estudámos e implementámos uma série de medidas, nomeadamente através de adaptações de passagem de fauna associadas a vedações, isto é o típico das passagens hidráulicas no Alentejo, portanto, quando chove, chove muito e, portanto, inunda a passagem hidráulica, e obviamente, para a maioria dos mamíferos carnívoros, isto não é usável, não é? Mas como é que seria, como é que será com a lontra, que é um animal, lá está, aquático, semi-aquático? Pronto, isto é um exemplo de uma passagem hidráulica com um passadiço à direita, que foi implementado para a comunidade de mamíferos carnívoros poder passar, e isto são dados de um colega do João Carveiro e da Catarina Mouta, que eu agradeço, que fizeram trabalhos no âmbito do Lifelines também, com este tipo de passagens, onde estudaram passadiços, aberturas e vedações, e aqui eu mostro-vos algumas das filmagens que eles obtiveram no âmbito destas monitorizações das passagens, e estão a ver as lontras, são lontras diferentes, são dias diferentes, horas diferentes a passar e a usar o passadiço, portanto, os passadiços são usados também pelas lontras, se calhar, obviamente, podem querer molhar-se ou não, mas aparentemente gostam de se molhar mais que as outras, e aqui tem outra lontra no centro que não usou o passadiço, está simplesmente a passar na passagem hidráulica inundada, e aí tem uma geneta no centro, e à esquerda há de aparecer uma lontra, veem ali os olhos, portanto, é uma filmagem curiosa, onde duas espécies diferentes se encontram, embora não se perceba bem se há a percepção de uma da outra, portanto, são duas espécies maioritariamente noturnas, portanto, é normal que utilizem estas passagens durante a noite. Pronto, e isto é uma família de lontras, portanto, é uma, teoricamente, será uma fêmea e dois juvenis, porque se vocês encontrarem grupos de lontras, será sempre a progenitora e os juvenis, porque os machos não ficam com a, são afastados pela fêmea na altura da, depois do crescimento dos jovens. Pronto, e o que os colegas conseguiram perceber é que se houver uma presença de uma ribeira na quantidade das PHs, obviamente isto implica a probabilidade da travessia da lontra, portanto. E especialmente importante é que as lontras, aqui, perdão, que as passagens hidráulicas sejam, tenham alguma cobertura de água, portanto, as lontras sentem-se mais confortáveis e com alguma profundidade. E importante é também a presença de vedação, precisamente porque é para evitar que a lontra, e isto aplica-se a todos os mamíferos carnívoros, ou seja, não seja direcionada para a passagem hidráulica e não seja atropelada na estrada. Se alguém quiser contribuir com estes dados, com dados de atropelamento, tem uma app do Lifelines que está em atividade e eu pedia que, se quiserem, contribuir com dados. É muito importante ter estes dados. Final, queria-vos ainda falar, mais uma vez, de uma questão que temos estado a falar, obviamente, que é por inerência, não temos estado a falar, mas está por trás de tudo que temos estado a apresentar, que são as alterações climáticas. Aqui tem uma previsão de uns colegas italianos, fizeram para aquilo que será a decoabilidade do habitat da lontra para 2080, portanto, o ano 2080. Tem, como sempre, geralmente tem, em termos de cenários, tem um cenário mais dramático e menos dramático em termos de alterações de temperatura, mas em ambos é claro que a Península Ibérica irá sofrer uma alteração ao nível da decoabilidade do habitat, irá diminuir, a vermelha é aquilo que será a diminuição da decoabilidade para o habitat de lontra, que tem, obviamente, a ver com a falta de água que se prevê que venha a acontecer nos próximos anos. Isto é, especialmente, um desafio grande para a conservação da lontra aqui na Bacia do Mediterrâneo e na Península Ibérica, de uma forma geral. Uma coisa que é importante também salientar é que não é só a água que evapora, mas à medida que, obviamente, há um aumento do potencial de secas, o próprio ser humano irá ter necessidade de retirar mais água das barragens ou dos pequenos reservatórios ou mesmo das ribeiras, que às vezes acontece, para o uso de atividades humanas. Portanto, isto será um problema grande no futuro. Mesmo ao nível da conservação da Europa, da lontra, ao nível da Europa. Porque estamos a falar de umas alterações completamente locais que hoje são dados como locais de importante para a conservação da lontra. Por exemplo, ao nível da Europa Central, se calhar já não serão esses locais os mais indicados. Temos trabalhos semelhantes, por exemplo, do professor Miguel Arruz ao nível do lince ibérico. Portanto, isto implica ao nível das próprias áreas de conservação das espécies que nós temos. Então, queria acabar só com, eventualmente, um balanço daquilo que são os desafios e oportunidades. Nós fomos falando, ao nível desta pequena conversa, para que é que são os desafios, mas eu queria só salientar coisas como a alteração das presas de lontra de espécies nativas para não nativas. Nós percebemos que não sabemos que tipo de influência poderá ter na ecologia da lontra. Sabemos que ela se alimenta. Não sabemos também se isto poderá ser uma oportunidade, porque a lontra poderá, até que ponto poderá servir de controle, ou pelo menos de algum tipo de evitar a propagação de espécies não nativas, como o lagostim. Temos a alteração da paisagem e a pressão sobre os habitats que temos estado a falar. Mais uma vez, prevê-se o aumento das charcas e reservatórios. Isto é importante, eventualmente, porque aumenta a disponibilidade de presas não nativas. mas não se o fizermos à custa dos rios que já temos agora e que são, obviamente, melhores do que as grandes barragens e reservatórios grandes. Outra coisa que está a acontecer ao nível da paisagem aqui no Alentejo é a substituição de montados e outros habitats para áreas de produção, como os olivais intensivos. Isto leva, obviamente, ao desaparecimento e à degradação das galerias repícolas que estão associadas a estes habitats mais nativos, o que é um problema. Agora não está... Ok. De repente parou, não sei porquê. Pronto. Este aumento das charcas ou as charcas e o desaparecimento das galerias repícolas podem levar a problemas de contaminação ambiental para a própria lontra com consequências para o fitness. Porque uma coisa é nós termos a presença da lontra num ternado local mas não sabemos se ela está numas condições ideais, não é? Ela pode... As lontras nós sabemos que duram cerca de 15 anos em ambiente zoológico, chamamos-lhe assim, mas não sabemos muito bem quanto tempo é que elas têm de vida em espaço selvagem, chamamos-lhe assim. E há coisas como a contaminação que podem diminuir quer a fecundidade, quer a duração de vida, quer a própria reprodução, etc. E há um problema de monitorização que poderá ser um problema ou não. Portanto, isto é uma espécie que não é prioritária, não sendo uma espécie prioritária não é alvo de monitorizações periódicas, embora ela faça parte a nível europeu das diretivas, portanto, nessa perspectiva deverá haver uma monitorização regular, mas temos este desafio de como é que estamos a monitorizar a lontra, se estamos a fazê-lo em quadrículos 10x10 e se não o devíamos fazê-lo de uma forma diferente. Portanto, isto... Eu não vos estou a dar respostas, estou-vos a dar questões, mas elas no momento são assim, são questões, não tenho resposta para dar, não existem respostas fáceis. Pronto, e finalmente, em termos de mensagem de ecologia, queria dar-vos só algumas mensagens do que é que é também importante fazer neste momento face aos cenários que nós temos para a conservação da lontra. São coisas que, obviamente, vocês deverão conhecer, mas eu listo-as, são a conservação e recuperação de habitats ribeirinhos nativos, garantir os cuidados ecológicos é muito importante, que é mais um desafio ao nível do Alentejo, manter e melhorar a qualidade da água, monitorizar o status ecológico dos cursos de água. Por exemplo, temos parâmetros fisico-químicos que estão altamente alterados quando estamos ao pé de campos de arroz ou operações de mineração. Regular a extração de água vai ser particularmente relevante no futuro, especialmente em épocas de reprodução ou áreas de reprodução e de abrigo para as lontras. Implementar estas medidas preventivas que reduzam o atropelamento. Tentar, de alguma forma, controlar a expansão urbana e turística. Não sei como é que isto é feito, mas isto, por exemplo, no sul do oeste alentejano é uma pressão grande. Nós sabemos que as lontras utilizam as praias e utilizam as ribeiras que estão perto das praias e a pressão turística é um problema. Monitorizar o comprimento de medidas de mitigação no âmbito de avaliações de impacto ambiental, que muitas vezes não são feitas. Campanhas de conciliação e monitorizar periodicamente a lontra e tentar estimar densidades populacionais, que é uma coisa que nós não temos claramente. E é isto. Muito obrigado pela atenção e estou à disposição. Muito obrigada, Nuno. Pedia-lhe só para isso. Agora, pedíamos aos participantes que quisessem colocar as vossas questões, de preferência oralmente, se o puderem fazer, mas também aceitamos no nosso chat algumas questões. Estamos agora disponíveis para... Os nossos participantes voltaram de férias envergonhados. Não estamos a ter aqui... Eu creio também que a apresentação foi bastante elucidativa dos desafios e das oportunidades que se afiguram aqui, ó, em termos de... da conservação desta espécie. E pedíamos... aos nossos participantes se quiserem colocar as questões. Posso colocar uma questão? Sim, eu pedia só para levantar a mão, que era para depois eu conseguir dar-lhe aqui... O José? Ok, certo, certo. Sim, faça a favor. Boa tarde. Queria dar os meus cumprimentos pela apresentação, foi muito interessante. queria colocar uma questão que tem a ver com os fatores de ameaça em Portugal, nomeadamente relativos à qualidade de água. Foi falado nos antibióticos, mas eu gostaria de saber concretamente quais são os principais fatores que têm a ver com a qualidade de água, que vão, digamos, porzicar as populações de lontras. Se existem trabalhos nessa área e... Ao nível de Portugal não existem muitos trabalhos nessa área e nós temos referências ao nível da Europa porque, como referi no início, felizmente, ao nível da qualidade da água as nossas ribeiras e os nossos rios não são muito... São bons, são de boas qualidades quando comparado àquilo que era a Europa há algum tempo atrás. Portanto, nós não temos a maior parte dos problemas que são, têm a ver com PCBs que não são usados neste momento e alguns metais pesados que às vezes ainda são que podem ser encontrados em alguns cursos de água maioritariamente relacionados com a parte industrial. Mas não é um dos problemas principais. Existem alguns problemas, por exemplo, com agroquímicos que poderão, quando muitas vezes ou algumas vezes nós temos campos de agrícola próximos de linhas de água isso é muito comum e esses poderão pôr em causa algumas vezes o desenvolvimento da reprodução, portanto, o desenvolvimento do feto de uma cria de lontra e a capacidade dela se desenvolver como deve ser. Por outro lado, isto é um, como tudo na lontra tem duas questões, por exemplo, os campos de arroz, isso é um exemplo, não é? Mas os campos de arroz estão pujados de lacostinho do rio. Portanto, nós temos uma concentração de lontras nos campos de arroz muito elevada. Portanto, há aqui um balanço um bocadinho complexo. Mas não há muitos trabalhos nessa perspectiva. Este trabalho da antibiorresistência foi uma novidade nessa perspectiva. Queria só também deixar claro que não há, por exemplo, nós temos trabalhos, fizemos esses trabalhos desses ao nível do Brasil, por exemplo, a quantidade de antibióticos que nós verificámos na lontra do Brasil, que é muito excelente à nossa, é muitíssimo maior porque, obviamente, lá a quantidade de antibióticos que é dada ao gado é muito mais intensa, e aqui isso não acontece. Mas lá está, não há trabalhos nas consequências práticas claras na lontra. Há indicações. Bom, obrigado. Obrigado. Mónica Almeida coloca aqui uma questão no chat. Obrigada pela apresentação. O que tens a dizer sobre a intenção de introdução do lontra proferida pelo senhor ministro? Bom, eu só li, não sei se há mais alguma coisa já, acho que não, mas eu só li a notícia que saiu no público sobre a intenção que existe do governo de fazer, portanto, um plano de recuperação, de reintrodução de várias espécies, cavalo marinho, etc., e uma delas referida era a lontra realmente. Mas eu não sei até que ponto é que isso são palavras realmente do senhor ministro ou não e até que ponto, porque, por exemplo, essa notícia do público até é ilustrada com, não é a nossa lontra, mas com uma lontra marinha. Não sei para quem viu a notícia. Portanto, há aqui sempre algum, alguma distorção, não sei, pronto. Poderá ter sido, se o senhor ministro disse, falou em lontras, poderá ter sido, porque isso foi feito no, se eu estou, se eu estou relembrado, isso foi feito no âmbito de um encontro do IUCN internacional. Portanto, e a lontra a nível internacional há locais onde neste momento até está a ser reintroduzida. Pronto, obviamente, faça aquilo que eu vos transmiti, aquilo que é conhecido, não faz sentido, não é necessário haver reintrodução de lontra, a nossa lontra a nível nacional. Mas eu ficarei curioso em saber quando sair o plano, que acho que vai sair em outubro, nessa perspectiva o que é que o governo está a planear para várias espécies, estou mais interessado em outras espécies como o cavalo naninho ou o zimbro, acho eu, ou já não me lembro que espécie é que foi referida. É isso, vamos, vamos aguardar, mas não, 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 apesar de eu gostar muito de trabalhar com lontras, acho que não faz sentido a sua reintrodução. Temos aqui uma pergunta, Cláudia Ferreira, levantou a mão, pode ligar o seu micro. Olá, boa tarde, muito obrigada pela apresentação, foi muito esclarecedora. Uma pergunta para o futuro, caso saiba, sabemos que poderá existir uma seca enorme no Alentejo, existe, ou está em estudo alguns métodos de mitigação para que a Londra, a Londra possa se mover para áreas onde existe mais abundância de água, por exemplo, para o norte do país, de forma a que a população não diminua e que não haja um stress enorme nesta espécie. Claro que isso poderá poderá também ter consequências na capacidade dos rios para ter todas as lontras, mas não sei se existe alguns métodos já analisados para o futuro para tentar resolver essa questão. Sim, obrigado pela questão. A Londra em Portugal tem uma particularidade diferente na maior parte dos países, em Espanha agora também já há muita lontra, é preciso ter algum cuidado quando se diz muita lontra porque nós não temos estudos de abundâncias, de densidades, mas o que nós sabemos é que pelos registros que temos ela está presente na maior parte das linhas de água, portanto o que acontece é precisamente há uma pressão para ela ocupar tudo o que seja linha de água, portanto porque os efetivos são elevados, por isso é que é uma espécie não prioritária, chamemos-lhe assim a nível de Portugal. Eu acho que isto não é uma questão específica para a lontra e não está nada pensado pelo menos da minha parte, do que eu conheço do ICNF também não, porque vamos ser absolutamente claros há outras espécies mais prioritárias, mas tudo o que seja aquelas medidas que eu referi de evitar captação na água, portanto houver uma adaptação especialmente na região Mediterrânea às alterações climáticas, portanto eventualmente alterações de uso agrícola, maior eficiência, tudo isso não estando direcionado para a lontra, obviamente que vai ajudar a lontra e vai ajudar todos os ambientes aquáticos, meritoriamente a comunidade de peixes, por exemplo. Não existe, correndo o risco de ser, de se calhar não concordarem muito comigo e como a lontra tem uma abundância não há, ou seja, não é possível, isso é um mecanismo interessante e isso acontece já, foi estudado em Espanha, quando nós, quando o rio seca, as lontras que estavam lá são forçadas a ir ao encontro de outros territórios de lontras que sejam adesasistentes e neste momento as linhas de água, a maior parte das linhas de água têm lontras, portanto o que é expectável que aconteça é que haja problemas de territorialidade porque são espécies, por exemplo, os machos não se encontram com os machos, têm territórios diferentes, portanto vai criar uma pressão de população sobre as lontras, as lontras vão ter que fugir da seca para zonas de água e vão encontrar outro indivíduo. Portanto, não está a ser pensado nada específico sobre isso, mas a única coisa que lhe posso dizer é precisamente que nós precisamos de atuar ao nível da conservação da água ao nível nacional, especialmente no sul do país e tudo o que for feito nessa perspectiva irá ajudar as populações de lontras. Ok, muito obrigada. Em relação ao último ponto que disse de tentar preservar as linhas de água existe alguma lei em que alguma coisa que o governo esteja a fazer para incentivar isso ou cabe a cada cidadão tentar fazer o melhor para preservar essas linhas de água? Bom, ambos, diria eu, não é? Eu não sei, não conheço a legislação de cor, mas é a legislação que protege o uso, a conservação das linhas de água, o acesso às linhas de água, o uso e a qualidade de água, portanto, hoje em dia nós não podemos, tudo o que são avaliações de impacto ambiental, eventualmente, que mexam com linhas de água têm um enquadramento legal que impede a sua degradação. Obviamente que isto é mais fácil de dizer do que fazer, eventualmente há problemas de degradação de linhas de água, há problemas de fiscalização, não é fácil perceber o que é que está a acontecer em todo o lado, mas acima de tudo acho que acho muito interessante a sua alternativa é, apesar de haver enquadramento legal, eu acho que cabe muito às pessoas precisamente gerirem os recursos que têm e se eu tenho um território ou tenho uma herdada ou tenho uma casa com uma linha de água eu tenho a obrigação de a proteger independentemente se legalmente ou não ela está protegida. Mas mais do que a degradação da linha da galeria Ripícola que ela continua a haver eu voltava a focar que o grande problema é a captação de água e por causa da questão das alterações climáticas é aí que nós temos que interferir e isso também tem um enquadramento legal aqui é uma questão de fiscalização também. Obrigada. Temos aqui umas questões no chat O Horácio Faria pergunta o seguinte Pode indicar-me estudos realizados sobre a lontra nos rios do norte de Portugal concretamente nos rios entre o Minho e Cávado? Sim, podemos se quiser pode-me enviar o mail a seguir há alguns trabalhos não há trabalhos específicos mas há posso-lhe indicar por exemplo as monitorizações que foram feitas lá a situação no norte pronto para não estar a ocupar isso eu posso depois mandar esses trabalhos por mail mas posso-lhe dizer que no norte também há muitos estudos no norte muitos deles também estão relacionados com barragens embora as barragens no norte sejam uma perspectiva completamente diferente das barragens do sul são barragens maioritariamente de produção hidroelétrica e cá em baixo são barragens para funções agrícolas e eventualmente abastecimento público mas sim há alguns trabalhos podemos falar depois por mail se não se portar Oracio já tem aí o e-mail do Nuno depois poderão entrar em contato Francisco Efigênio falou-se muito bem que entre outros fatores de ameaça à lontra a permanência e abeberamento do gado dentro das alpefeiras embora proibido é um facto por outro lado a forte implantação de olivais e amendoais dentro da rede natura por exemplo ZPE Mourão Barrancos com bombagem direta da alpefeira de Alqueva está à vista de todos pergunto será que alguém não anda a fazer o seu trabalho principalmente porque os fatores de ameaça à lontra e outras espécies estão bem identificados e nos preocupa a todos Obrigada Obrigada Bom, não sei como é que lhe responder essa questão não tenho uma resposta óbvia para isso para além do que está a acontecer é aqui eu referi a questão de nós temos aqui a sofrer uma intensificação agrícola grande ao nível dos olivais acho que estamos a evoluir para uma isto é a minha opinião pessoal para um modelo ou devíamos estar a evoluir para um modelo agrícola menos dispendioso em termos de água mais adaptado menos intensivo isso não está a acontecer agora porque é que não está a acontecer eu não sou a melhor pessoa para lhe responder eu acho que isto seria muito importante haver haver aqui uma uma pressão uma pressão da parte das instituições que gerem isto para que tal não seja não seja dessa forma mas eu concordo na totalidade com a sua abordagem e não estamos a falar só da lontra a lontra é o exemplo não é? portanto estamos a falar ao nível de conservação do solo o uso sustentável da água e se nós não invertermos essa essa direcção que parece estamos longe disso vamos ter problemas sérios a curto panso sim Bom no momento não temos não temos mais questões eu tinha eu tinha eu quero levantar a mão não sei se não é só para se identificar identifique-se José Madeira da Agência Portuguesa do Ambiente eu queria colocar outra questão a presença de espécies exóticas invasivas como o lagostim é positiva ou é negativa para as populações de lontra há algum estudo que faz essa correlação não há? Pois eu não deixei claro essa questão na apresentação porque não tenho uma resposta clara para lhe dar isso é um dos grandes problemas de conservação é um grande problema é um grande desafio da conservação atual mais uma vez ao nível do Mediterrâneo qual é que é o papel das espécies exóticas das espécies não nativas o que é absolutamente claro é que por exemplo a presença do lagostim americano que é uma espécie exótica como estava a dizer eu não tenho dúvidas nenhumas que ajuda a manutenção da presença da lontra e não é só a lontra diz que a cegonha branca também tem esta abundância também porque o lagostim também é perdado consideravelmente em termos de dieta pela cegonha acabam por ter um papel relevante quando nós temos ambientes mediterrâneos que secam pronto agora é importante dizer que as presas normalmente que nós temos que são os presas os ciprinídeos os peixes elas estão adaptadas a este regime portanto a água vem elas recuperam e a água vai e elas vão para cima e para baixo portanto e a lontra prefere sempre alimentar-se espécies nativas agora por exemplo o lagostim é uma espécie que estiva portanto é uma espécie que a lontra consegue quando o rio está seco consegue cavar e consegue ir buscar o lagostim que está enterrado portanto em espaços eu acho que é uma espécie que é relevante há aqui e eu não sei se fui muito claro nessa passagem porque eu fui muito rápido há aqui um aspecto que nós não percebemos que é claramente o lagostim também é uma espécie menos calórica que um peixe portanto e nós não temos nenhum estudo a longo prazo porque isto também é uma a presença do lagostim aqui pelo menos com esta abundância é relativamente recente estamos a falar de 20 anos portanto embora ele tenha já aparecido na década de 70 ou 80 mas nós não sabemos o que é que está a fazer à fitness da lontra para a lontra de certeza absoluta que é muito melhor comer um barbo do que comer 10 lagostinhos mas pronto andei aqui às voltas para lhe dizer que não sabemos não temos dados nessa perspectiva e é um dilema da conservação das espécies nativas a presença das espécies não nativas agora isto é uma realidade que veio para ficar não é possível por muito que a lontra não consegue se calhar consegue controlar espaços em locais muito particulares como um lago ou um pequeno rio um lagostim mas não o fará a nível nacional como é óbvio Ok, obrigado Obrigada José se mais alguém tem alguma questão que é que era colocar de forma oral ou por escrito Bom, se calhar já temos a parte das questões de qualquer maneira relembro que têm um e-mail do Nuno Pedroso aqui no Backpap de qualquer das formas vai ser enviado também o e-mail junto com o link para a gravação deste webinar e entretanto poderão trocar também impressões com o nosso orador de hoje mais uma vez agradecer a presença do Nuno Pedroso portanto muito obrigada pela disponibilidade e pela apresentação agradecemos a todos aqueles que participaram mais uma vez no nosso webinar e que relembramos que na próxima terça-feira cá estaremos para mais um webinar mais um ciclo de webinar às terças muito obrigada e boa tarde boa semana obrigado obrigada 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 para mais um ciclo